Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos ver o vídeo. O Ricardo Surani, ele fez uma pergunta. Supervisor tem necessidade de fazer recilagem? E se caso tiver, ele pode responder o processo civil e criminal e continuar exercendo a função? Veja bem, é muito relativo, tá? Muito relativo. Por que relativo? Por que relativo? Porque é o seguinte, tem empresa, empresa orgânica, que ele não tem curso de vigilante, não tem, não tem necessidade. Agora, empresa, prestadora de serviço, ela tem que ter o supervisor com curso de dia. Por quê? Para ela, é uma pessoa mais que ela possa usar, um serviço ex, uma falta, uma casa, etc., pode cumprir um posto, tá? E o supervisor, como que ele vai verificar se o armamento está correto? Como que eu vou pegar o armamento vigilante para ver se você está precisando dar uma manutenção, etc., se eu não estou com o curso de dia? Não pode botar uma arma se você não tiver o seu curso de dia, não, beleza? Então, para trabalhar, ele tem que ter. Agora, responde o processo criminal, se você for pegar com a arma na mão, beleza? Se for pegar com a arma na mão, sim. Agora, supervisor, ele tem muito supervisor que nem curso de vigilante tem, tá? Tem muitos que colocam aí, empresa de segurança mesmo, coloca o supervisor, já trabalhei, agora supervisor, mesmo assim tinha outros supervisor, que era de uma outra parte, mas misturava tudo ali, e ele fazia atendimento, só não botava na arma. Então, para mim, como empresa de segurança, fica viável. Eu quero supervisor com o tipo de vigilante também, para ele poder usar ele no serviço extra, para ele poder levar o armamento, para ele poder transferir uma arma, para ele poder fazer uma pequena manutenção, etc. Agora, responde por isso e não responde, desde que você já pegue com a arma na mão, beleza? E aí E aí